E aí galera, prazer, eu sou o Gerson e esse fonezinho aqui é um xodó adorado aqui em casa por conta que é muito bom ali pra gente curtir um som de vez em quando E principalmente aqui no trabalho, né? Quando eu tô editando algum vídeo, utilizo ele como meu sistema de reprodução aí na hora de fazer os vídeos aqui pro canal E principalmente também pra jogar Battlegrounds PUBG no PC E é exatamente por isso que eu gostei tanto desse fone, porque ele tem um sistema de alto-falantes que possuem graves muito bons Aí meu irmão, eu vou ouvir o cara dando um tiro lá do outro lado, vou sentir o tiro aqui na minha esquerda, na minha direita e vou conseguir entender a parada Esse fone de ouvido aqui, ele foi comprado na Gearbest, o link do unboxing vai estar aqui na tela, tá? Mas antes de mais nada, deixa um like aí e compartilha esse vídeo com teus amigos, tá? Esse vídeo aqui é sobre um fone de ouvido, é dificilmente eu falo sobre fones de ouvido, até tá no título, né? É porque realmente é verdade, esse fone é muito bom e eu quero falar pra vocês mais detalhes Nem tudo é perfeito, então preste atenção no vídeo Mas deixa um like, inscreva-se no canal caso você seja novo e ativa o sininho de notificações aí, por favor, beleza? Esse fone aqui é um fone da BlueDio, não sei se é assim que pronuncia, porém que esse aqui é o T3 Plus, se eu não me engano Ele possui Bluetooth, entrada pra cartão de memória e ainda vem um cabo pra você plugar diretamente Sem precisar de carga nenhuma da bateria dele, porque ele tem carga, é óbvio, né? Porque tem Bluetooth, o Bluetooth dele é o 4.1 E cara, pra vocês terem noção, esse fone, ele é tão bom que ele carrega duas horas, né? Sua carga completa é duas horas Mas a duração dele são incríveis 20 horas tocando o tempo todo Pra vocês terem noção, essa é uma base que eu já vi em alguns testes na internet Eu não fiz esse teste, né? 20 horas sem parar Mas já faz quase um mês que ele chegou e não, eu não coloquei pra carregar ainda É claro, eu utilizo muito, né? Com o cabo Porém que eu já fiz uma viagem com ele conectado no meu smartphone via Bluetooth Fui à viagem e ouvindo música o tempo todo E assim, umas dúvidas que eu tive no início, né? Foram as seguintes Como é que eu vou conectar ele no meu smartphone? Onde é que tem o botão? Como é que eu vou passar a música? Mas é que na verdade, ele tem aqui, ó Um L, nesse lado, significa na esquerda E o R da direita, né? Right Left, right No caso, os botões ficam do lado da direita, né? Right aqui Os botões ficam aqui, ó Junto a essa construção aqui, cara, ó Fica um botão de passar a música, o de voltar O botão de dar pause Caso eu queira aumentar o volume da música Eu toco e seguro o botão de passar a música, né? E caso eu queira diminuir, eu toco e seguro o botão de voltar a música Isso aí, todo mundo já sabe como é que funciona Mas é assim, tá? Eu toco aqui durante uns 8 segundos, né? Nesse botão aqui de Bluetooth E faço a conexão com o meu smartphone É bem rápido e não precisa colocar nada Só conectar, é muito simples Cara, é um fone muito bom por dois motivos Por conta da qualidade, né? Que você escuta o som dele é muito bom E porque quando você coloca, né? Ele é bem pressionado, ó Ó, ó, isso aqui é ele normal, tá? Aí eu tenho que abrir ele de forma grandiosa aqui, ó Pra colocar no meu ouvido Ou seja, vai ficar um ambiente bem vedado, né? Não sei se essa palavra tá certa Pois é, vai estar um ambiente dessa forma E pra galera que malha ou anda de bike Eu até coloquei, né? Na introdução do vídeo Andando de bike, correndo Ele vai segurar, cara Ele é muito bom pra isso, ó Eu pego, né? Coloquei Agora eu vou apertar mais aqui, ó E pronto Correndo, meu irmão, o negócio todo O bicho é bom Pra isso também Agora, os problemas são Ele é pesado, meio pesado Pra um fone de ouvido Pode incomodar em alguns casos E outra Esse material aqui é bom, tá? Parece até um material de couro Tanto aqui nas Ao redor dos alto-falantes Como na parte de cima É bem confortável logo de início Porém que se você ficar, sei lá Duas horas com ele Vai incomodar um pouco Por conta que aqui poderia ser maior Aí vai pegar um pouco do seu ouvido E vai ser desconfortável depois com o tempo Porém, que tem uma versão dele Que possui, né? Esse material maior Aí você coloca no ouvido Eu vou deixar o link na descrição, tá? Mas eu não testei ainda Quando eu testar Eu faço um vídeo Que eu quero fazer mais vídeos sobre fones Porque esse é um fone incrível A sua construção é legal Em todos os sentidos, cara Essa marca é muito boa Eu vou pegar mais produtos dessa marca Fones de ouvido E trazer aqui pra vocês Mesmo esses pontos fracos Que eu falei, né? Por conta dele ser pesado Incomodar um pouco no ouvido com o tempo Ele é um fone incrível O link dele vai estar na descrição Pra quem tiver interesse E esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham curtido É o primeiro review De fone de ouvido que eu faço Na verdade É uma opinião aí de quem usa, né? Eu utilizo aqui jogando Battlegrounds E dá pra ouvir aquele efeito 3D, né? Tipo, tá tocando uma coisa ali Outra ali Na minha frente, do lado É isso Até tem no link dele, né? Se você acessar vai aparecer Esse fone tem um efeito 3D de som Uma coisa assim Vocês vão ver lá O link vai estar na descrição E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Compartilha aí com os amigos Inscreva-se no canal Caso você seja novo É um fone legal Nunca fui fã de fones Mas desse eu sou fã E vou trazer mais Aguardem Valeu Tchau Quer dizer que ele tá assistindo o vídeo E não deixou o like Ah, beleza Deixe o seu like Tô ouvindo aqui o som Deixe o seu like Galera Esse fone, inclusive Ele não tem o microfone Pra gente conversar Caso alguém ligue pra gente No smartphone, né? Mas a outra versão possui, cara Por isso que também é um probleminha aí, né? Pois é, cara Deixe o seu like Valeu Tchau Um vídeo bom Abraço Acabou